Bruno, me conta mais sobre marketing pessoal. Que parada é essa? Isso daí vai me fazer ganhar mais dinheiro? Isso daí funciona? Ou ainda funciona? Me fale mais sobre esse assunto. Tá bom, vou falar sobre marketing pessoal nesse vídeo. Antes, deixa eu falar aqui que, cara, fica nesse vídeo até o final, porque no final eu vou entregar pra você um presente. Um presente. Presentão. Praticamente um curso que eu vou entregar pra você. Fica por aqui, mas antes deixa eu falar sobre o que é marketing pessoal. Marketing pessoal nada mais é do que um conjunto de estratégias que visa influenciar a percepção das pessoas em relação à sua imagem. Pra quê? Pra que elas percebam você como alguém confiável, um cara que passa segurança, que é competente naquilo que faz. Então, cara, se você consegue passar essa percepção pra pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai botar a mão no bolso, ó. Entregar o dinheiro pra você. Porque a gente só entrega o dinheiro, o nosso dinheiro, naquele que é competente, naquele que a gente confia, naquele que passa segurança pra gente. Não é assim? Então, cara, estratégias de marketing pessoal são extremamente poderosas. Agora, qual é o problema? O problema é que, até então, até hoje praticamente, o que a gente tem em relação a marketing pessoal, as leituras, as pesquisas que a gente tem, é de um marketing pessoal feito numa época que não existia internet. Quem dirá redes sociais? Não tinha, cara. Então você vai pegar as obras, a literatura sobre marketing pessoal, você vai ver o cara falando Ah, como se portar bem numa reunião, como você fala no telefone, a ideia de você sempre estar sorrindo, né? Sempre estar assim, sempre solícito, próximo das pessoas. Agora eu pergunto a você o seguinte, como é que você vai aplicar esses mesmos conceitos aqui, nessa parada aqui, ó, chamada rede social? Como é que você vai fazer? Aí você vai lá, pega o livro, aí o livro diz, olha, você tem que sorrir o tempo todo. Aí você pega um cara, que é considerado influencer no mercado dele, o cara não dá um sorriso, cara. Um sorriso, é o tempo todo sério. Pô, mas o livro lá de marketing pessoal diz que era pra eu ficar sorrindo pras pessoas, aquele sorriso assim, né? E o cara, sério, falando no YouTube, no Instagram e fazendo sucesso com muitos seguidores. Cara, aqueles conceitos de marketing pessoal, claro que a base, ela funciona e funciona muito bem. O próprio conceito do marketing pessoal funciona. Mas esses pormenores, esses pormenores, eles não funcionam da mesma forma como antes aqui nas redes sociais. É por isso que eu criei o projeto Ser Notável. Você já deve ter visto aqui no meu canal vários vídeos meus falando sobre o Ser Notável. No Ser Notável, dentro do conceito do Ser Notável, existe ali um marketing pessoal inserido. Não sei se você já percebeu isso. Quando eu falo de posicionamento, quando eu falo de pessoa, quando eu falo de marca pessoal, meu nome, quando eu falo da minha cara, eu estou falando de marketing pessoal. Só que o Ser Notável, ele é algo mais amplo. Eu diria que o marketing pessoal é uma das peças do Ser Notável. O que eu vou fazer aqui pra você hoje, já que você está interessado nesse assunto, ao invés de eu explicar o que é o marketing pessoal em um videozinho só de 5 minutos, eu vou fazer o seguinte. Eu criei uma playlist com um monte de vídeo, cara. Só que vídeos meus que eu publiquei aqui no canal, só que organizado de uma forma que você vai entender a parada e mesmo que eu não fale nesse vídeo com o termo marketing pessoal, lá dentro do vídeo eu não vou falar o marketing pessoal, mas o que eu estou falando tem a ver com o marketing pessoal. Ali eu estou ensinando o marketing pessoal. Nessa playlist você vai entender como é que funciona o marketing pessoal aqui dentro da rede, como é que você pode colocar esse marketing pessoal ao seu favor e dessa forma você se posicionar da maneira como você quer se posicionar na cabeça do seu cliente, do seu consumidor. Então esse é um presente. Eu organizei, cara. Você não imagina no mundo, nesse lixo que é o YouTube, com um monte de coisa desorganizada, você fica catando vídeo bom. Não é assim? Fica catando conteúdo bom. Que bom que você está aqui nesse canal, né? Isso aqui é um achado pra você. Então aproveite esse achado, aproveite essa playlist e agora siga, cara. Siga que vai ser que nem Netflix. Você vai assistir um, vai passar pra outro, pra outro e aí eu vou me encontrar com você no último vídeo dessa playlist. Então vamos lá. Segue pro próximo vídeo. Tchau. Tchau.